Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom você estar comigo mais uma vez aqui nesse super canal de treinamento de liderança. E se você já faz parte da nossa comunidade, deixa o seu like, faz o seu comentário. Isso é muito importante para mim e para toda a minha equipe. Bom, por que a minha célula parou de crescer? Por que eu, como líder, parei de crescer, não cresço mais? Bom, eu vou fazer aqui alguns comentários a respeito de célula, porque é uma área onde eu busco conhecimento a cada dia, tenho cada vez mais me especializado nessa área de célula. Então eu vou bem especificamente, e é claro que isso de alguma maneira vai atingir você como líder e também atingir a igreja, beleza? Primeiro, você parou de crescer porque você não multiplicou. Eu vejo muitos líderes que eles, na hora que tinham que multiplicar, não multiplicaram. E aí, ao invés de crescer, eles diminuíram. Olha, isso serve para todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus precisamos multiplicar, porque quando nós multiplicamos, nós crescemos. Se nós não multiplicamos, nós travamos e acabamos diminuindo. Então muitas células pararam de crescer, muitas igrejas pararam de crescer, porque não multiplicou. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, você parou de crescer, sabe por quê? Porque você não delegou. Ó, querido, quem é que foi uma pessoa que você decidiu treinar, delegar? Você decidiu preparar para ser aí um sucessor seu? Quem foi? Quando você não delega, quando você não treina, quando você não desenvolve um sucessor, você não cresce, você regride. Tudo aquilo que você começou, você pode delegar para que outra pessoa faça melhor do que o que você está fazendo. Então, essa é a segunda informação que eu dou para você aqui do que porquê, do porquê você deixou de crescer. Terceiro, você parou de crescer, sabe por quê? Porque você não buscou mais treinamento, você estagnou. Olha, o que trouxe você até onde você está não é a mesma coisa que você precisa para levar você para outro nível. É verdade. Se você hoje experimentou algum tipo de resultado, o que trouxe você até esse resultado foi algo que você aprendeu, foi um treinamento que, de alguma maneira, você recebeu, você absorveu. Se você quer ir para níveis maiores, você precisa continuar sendo treinado. Você precisa continuar adquirindo conhecimento. Você precisa continuar aprendendo coisas novas. Porque se você parar de buscar conhecimento, se você parar de ficar buscando treinamento, você para de crescer, meu amigo. Pode ser exatamente por isso que você parou de crescer, porque você não é mais treinado. Inclusive, eu vou aqui dizer de que eu terei o maior prazer de um dia ter você junto comigo em um dos treinamentos que eu faço. Eu tenho vários treinamentos que faço no ano, treinamentos presenciais e treinamentos online. Treinamentos que podem formar você um excelente líder de célula, treinamentos que podem te ajudar como pastor, como líder de ministério. Eu tenho vários treinamentos. Se você quiser conhecer alguns deles, manda aqui um WhatsApp, uma mensagem para a gente. Eu vou ter o maior prazer de falar para você sobre eles. Mas vamos lá. Você parou de crescer, sabe por quê? Porque você parou de orar. Meu Deus do céu! Meu amigo, quantos pastores e líderes não oram mais como oravam? Não buscam mais como buscavam. Lembra um pouquinho como que era no início? Lembra? Então pode ser que você parou de crescer, porque você não ora mais como você orava. E aí, o que aconteceu? Tudo travou. Olha, o nosso trabalho como líder de célula, como pastor, como líder em ministério, é um trabalho totalmente espiritual. E eu não posso fazer um trabalho espiritual apenas com a força do meu braço, com o meu intelecto, com a força da carne. Eu preciso fazer um trabalho espiritual, um trabalho junto com Deus, de modo em que eu esteja ali buscando a Deus, orando, para poder fazer um trabalho debaixo de unção, debaixo de graça, debaixo de favor do Senhor. Pode ser que você parou de crescer, porque você parou de orar. E qual é um outro motivo? Eu vejo que muitos líderes pararam de crescer porque eles acomodaram, ficaram, sabe, ali na zona de conforto. Ah, não, nada melhora mesmo, é assim, isso acontece com todo mundo e tal. E aí você acomodou com uma situação e quando você acomodou, o crescimento parou de acontecer. Se você acomoda, você para de crescer, entendeu? E qual é um outro motivo? É, você parou de crescer porque você desistiu. Muitos líderes desistiram. E quando eles desistiram, eles acabaram entregando de mão beijada algo que um dia Deus confiou nas mãos dele. Olha, um grande segredo para você é permanecer perseverante, esperando a hora que Deus vai manifestar o favor dele para você crescer. Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, onde diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Você sabe que o crescimento, ele aconteceu depois de um processo de plantar e de regar. Essa fase de regar é uma fase de perseverança, é uma fase de persistência, é uma fase de continuidade. E muitos que não conseguem viver essa fase de perseverança, de persistência e de continuidade não experimentam o crescimento de Deus. Quem sabe, você que está me assistindo aqui agora, você está quase desistindo de tudo. Olha, eu quero que você escute uma palavra de Deus para você agora. Persevere e continue, porque quando você mostrar para Deus de que você está perseverando e persistindo, Deus vai manifestar favor e graça e vai fazer você crescer. O que você acha disso? Bom, foi um prazer estar com você mais uma vez. Quero um dia encontrar você em um dos nossos treinamentos. Se você quer estar aqui junto comigo também, escreve aqui embaixo. Quero estar em um dos seus treinamentos. E aí eu vou ter o maior prazer de responder você e mostrar a minha expectativa de um dia estar junto contigo. Deus abençoe muito você. Você é um líder de muito sucesso. Valeu! Tchau! Tchau!